Eu vou falar sobre as distócias. Este é o sexto vídeo referente a distócias no trabalho de parto e no parto. Então, vamos em frente. As distócias, o que são? São dificuldades que podemos encontrar durante toda a evolução do trabalho de parto ou uma distócia que já existe na gestação, seja por uma bacia estreita, seja por algum impedimento nas partes moles, no canal do parto, enfim. Essa distócia, ela está relacionada entre as partes materna e partes do feto. E surge, então, durante a progressão do trabalho de parto ou mesmo no momento do parto. Aqui, eu quero falar o contrário, né? Só para fazer um parâmetro de comparação. E para entender o que é um parto eutóxico e o que é um parto distóxico. Então, um parto normal, nós dizemos que é um parto eutóxico. Por quê? Porque há uma série de sequências, há uma sequência de vários fenômenos, quer dizer. Então, nós temos, por exemplo, as contrações uterinas estão rítmicas e são coordenadas. Então, ela tem capacidade para dilatar o colo. Ocorre a modificação e a dilatação do colo do útero durante o trabalho de parto, porque são impulsionadas aí pelas contrações. E a descida do feto, ela ocorre através do canal do parto sem nenhum impedimento. Então, este é um parto eutóxico. É um parto que podemos dizer que tem tudo para ser normal, dentro da normalidade, do padrão de normalidade. São três fatores, então, que envolvem uma distócia. Nós temos a distócia óssea, que é a distócia na pelve, na parte materna, mas na parte óssea. Então, a gente diz que é uma distócia óssea, no trajeto ósseo. Nós temos a distócia de partes moles, que são referentes a distócias que ocorrem no canal do parto. Na vagina, por condiloma, por tumores, no colo, por edema, por colonização anterior. E a distócia funcional, que é a falta de força motora, ou até por aumento dessa força. Então, seria o aumento aí das contrações uterinas. Então, seria a distócia do motor. E nós temos a distócia do feto, que a gente diz que é a distócia do objeto. Porque caracteriza, então, o que está relacionado ao feto. Como, por exemplo, o tamanho do bebê, ele é grande. Ou a sua posição dentro da cavidade uterina está normal, desde a gestação. Ou pela rotação incompleta no momento do parto. E também as defletidas. Temos as defletidas, que podem ser revertidas. E temos as defletidas, que são as persistentes. Então, estão relacionadas à apresentação anormal também, ao feto. Então, tudo relacionado ao feto, que possa impedir a progressão desse parto. Ou desse trabalho de parto e desse parto. Então, vamos falar de cada uma. A distócia óssea, também nós consideramos a distócia por desproporção cefalopélvica. Porque é aquele feto grande, que ele está desproporcional ao tamanho ou às medidas da bacia. Então, é céfalo, né? É uma desproporção. Céfalo, porque é da cabeça do feto. E pélvica, porque é da pélvica materna. É quando o diâmetro da pélvica materna, ele é menor que os diâmetros do polo cefalopélvico. Então, nós dizemos assim. A cabeça do feto é maior que os diâmetros da bacia da mãe, impedindo o parto normal. Ou seja, não há condições de fazer a descida no canal do parto, as rotações necessárias, a flexão e a saída desse polo cefalopélvico. Então, é isso. É uma distócia por DCP. E nós temos as de partes moles, então vamos dizer aqui, a do canal do parto ou das contrações, né? Então, nós podemos citar a distócia do motor, que o padrão da contratilidade uterina, ele está fora do normal. Então, há uma alteração da força que interfere na dilatação e na descida do feto. Nós classificamos a distócia funcional, que é a distócia das contrações, em distócia por hipoatividade uterina. Que o útero, ele não tem contrações que tem capacidade de dilatar o colo do útero. Então, essas contrações, elas são, ou elas estão incoordenadas, ou elas são fracas. Então, é por hipoatividade do útero. E nós temos, bom, então ainda em relação a essa hipo, nós podemos também citar aqui o tônus, né? Nós podemos esquecer do tônus. É um tônus abaixo do normal. E também nós temos a distócia por hiperatividade. Então, são contrações que têm uma intensidade ou uma frequência maior do que o normal. Essa distócia por hipertonia, a hiperatividade, nós temos por hipertonia e por hipersistolia. A hipertonia é quando as contrações são muito intensas. E a hipercistolia são muitas contrações. Então, por exemplo, em 10 minutos, nós não temos 4 contrações. A gente tem acima de 6 contrações durante 10 minutos. Causa aí uma distócia também. Aqui eu tô fazendo uma demonstração, por figuras, das distócias do feto. As posições anormais, que são as pélvicas, as transversas e as defletidas. Então, nós temos aqui duas defletidas. Todas são distócias. Duas defletidas. Uma que ela está em posição pélvica, aqui anádegas. E outra é uma posição transversa. A apresentação é na posição transversa e a apresentação é o acrônio, que é o ombro. Bom, falando em ombro, não podemos deixar de citar a distócia de ombro. Porque ela pode ocorrer durante o desprendimento do feto. Esse tipo de distócia é muito grave, porque o feto, ele tá em apresentação cefálica. Ele desprende o polo cefálico, que é a cabeça. E os ombros não se desprende. Não se desprende na sequência naturalmente. Então, isso também pode estar associado ao tamanho do feto. Aqueles fetos gigues, né? E também com as condições maternas. Pode ser um diabetes também gestacional, que faz fetos, que leva a feto macrossômico. Feto grande. Bom, esse tipo de distócia é muito preocupante. Porque pode causar lesões do plexo braquial do feto, fratura de clavícula ou fratura de úmero. Então, é um desconforto muito grande para o feto. Nesse tipo de distócia, eu vou citar só para esse tipo de distócia, qual é a intervenção. E você também pode ver lá nos vídeos que eu fiz sobre manobras no parto e manobras no trabalho de parto. Neste mesmo canal. Então, as intervenções para esse tipo de distócia, né? Que são as manobras obstétricas para a saída do feto. Então, nós podemos utilizar a manobra de McHomberts, seguida da Robin 1. E também pode ser utilizada a posição de 4 apoios. Essas manobras, incluindo aí a posição, que também é uma manobra de 4 apoios, vai facilitar o desprendimento do ombro. Por quê? Principalmente essa de 4 apoios, porque vai ocorrer a retroversão do cóccix. Que aumenta, então, o diâmetro da pélfrica. E facilita aí para o feto, que vai soltar o... Ele vai desprender o ombro anterior, porque está próximo do pubis. E na sequência, o ombro posterior, que está próximo do cóccix. Então, veja que essa posição de 4 apoio, ela é privilegiada para esse tipo de distócia. Ela é muito utilizada, viu? Então, é isso sobre distócias. Se você gostou desse vídeo, acesse meu canal, que tem outros vídeos sobre distócias também. No trabalho de parto e no parto. E se você quiser enviar sugestões para novos vídeos, deixe aí a sua mensagem. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.